E atenção, hein? Presta muita atenção, gente. Olha que projeto bacana que o Israel Espíndola foi conhecer lá do Corpo de Bombeiros. Aliás, lá não, né? Daqui do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. Muito legal, muito bacana. O quinto grupamento do Corpo de Bombeiros irá auxiliar jovens carentes a encarar o Enem. A gente sabe a importância que tem essa prova, essa avaliação na vida de muitas pessoas e muitos jovens. Eles estão oferecendo reforço escolar. Israel, conta melhor essa história pra gente, por favor. O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul irá iniciar a partir deste mês de agosto o projeto Jovem Bombeiro Enem. O projeto oferece reforço escolar para os jovens que irão fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O objetivo é proporcionar para a população de baixa renda a oportunidade de poder ingressar numa universidade ou até passar num concurso público. A gente sabe que é muito caro, um cursinho pré-vestibular. É muito caro você ter a questão de um lugar de apoio para você prestar uma prova dessa que a gente sabe que é difícil, né? Então, se você não estiver com o estudo, o estudo em dia, não estiver aí praticando e treinando as questões de exercícios, a questão de interpretação de texto, a questão das matérias que são exigidas no Enem e em qualquer concurso, a gente sabe que esse candidato não vai ter condições. O projeto Jovem Bombeiro no Enem é uma iniciativa do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso do Sul e irá atender adolescentes a partir de 16 anos. As salas de aulas serão preparadas para atender todos os protocolos de biossegurança. Sim, a gente tem já vasta experiência com essa questão de biossegurança, porque a gente recebeu primeiramente aí o drive-thru dos testes de Covid foram feitos aqui. A gente teve que apresentar aí, para receber esse drive-thru, a gente teve que apresentar os protocolos, a gente seguiu todos os protocolos dentro do Corpo de Bombeiros. E a gente teve também a questão da vacinação aqui por muito tempo, então a gente já está acostumado a lidar com o protocolo de segurança. Então, para a gente não é novidade nenhuma, a gente segue sim os protocolos de segurança. As vagas são limitadas e os pais devem procurar o quartel do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui em Três Lagoas. De acordo com o Tenente Cândido, essas aulas serão ministradas por militares do Corpo de Bombeiros, capacitados para auxiliarem esses jovens. A gente tem agora no Corpo de Bombeiros, foi incluído uma série de profissionais, oficiais profissionais, todos especialistas em áreas como pedagogia, áreas como engenharia civil, engenharia mecânica, arquitetos, médicos. Então, a gente tem o pessoal de alto nível, de alto nível preparado para colocar essas questões do estudo dirigido, que a gente vai dirigir esse estudo. Então, a Tenente Luciana, como eu disse, ela é a responsável pedagógica por toda e qualquer instrução do Corpo de Bombeiros. Ela é responsável pela parte pedagógica da Academia do Corpo de Bombeiros, da formação dos nossos bombeiros. E ela, assim, juntamente com a equipe dela, que desenvolveu toda essa questão das matérias que vão ser colocadas nesse estudo dirigido. Bacana demais, bacana demais, porque a gente sabe, como eu já disse antes, de entregar a matéria aqui, de passar a matéria, a gente sabe a importância que o Enem tem na vida de muitas pessoas. O quanto isso muda a vida de muitas pessoas, de jovens que precisam entrar numa faculdade, por exemplo, às vezes não tem grana, não consegue pagar e consegue, através do Enem, bolsas para estudar. Só que, infelizmente, a gente sabe que nós vivemos num mundo totalmente desigual, né? Em que nem todos têm o acesso à educação que merece ou que precisa. Então, esses projetos sociais gratuitos, principalmente gratuitos, para esses jovens carentes, muitas vezes, que querem entrar numa faculdade, que querem, que desejam, que sonham por mais, por ter mais, esses projetos vêm muito a calhar. Então, parabéns aos profissionais, aos bombeiros, que, logicamente, a gente já sabe da importância dos bombeiros no nosso dia a dia, na nossa vida, o trabalho que eles fazem, os heróis que eles são. E agora, ainda mais, né? Então, parabéns a todos vocês que estão ligados com esse projeto. Que Deus abençoe e que continue cada vez mais assim, beleza? Beleza?